Olá pessoal, estou voltando aqui com a nossa última aula de pilates. Com a ajuda da aluna Amanda, vamos estar utilizando a bola novamente. O que vamos fazer? Uma estabilização de lombar. Amanda vai deitar sobre a bola, a bola lá para frente, tenta achar seu ponto de equilíbrio aqui, mais ou menos na linha do quadril. Braços estendidos lá na frente, ela vai puxar o ar, estendendo lá para trás, puxa o ar, volta Amanda. Isso, mais uma vez, puxa o ar, alonga lá atrás, vai estar alongando toda a lombar, fortalecendo a perna também, o glúteo. Mais uma vez, Amanda, e trabalhando a parte de equilíbrio também nesse exercício, que é muito importante. Isso, Amanda. Volta. Para você que está iniciando, legal fazer séries de 8 a 12 repetições, uma série. Para você mais avançado, de 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições. Isso. Para você que quer iniciar na prática do Pilates, procure uma academia ou um estúdio de Pilates com pessoas credenciadas, da área. Não caia em qualquer lugar, não. Porque essa é uma prática que não é para qualquer pessoa. Você tem que ter muita correção, um auxílio muito grande nesses exercícios. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado. Isso. Obrigado. 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 Obrigado.